Amilcar 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 Não te despreza aquele que é de nós e de África não crescei Não muda a cor de nós bandeira com nós hino Já no branco já, por isso já não vira fino Não te dá para o europeu, mas a Europa que está curtindo Planta moda e papai, que está em China nós menino Legacia que o bodeixa é implantado na tudo ensino Mas se te lembra de boa, só na época de campanha Engana pobre, filho coitado, ou que te fica com fama Usa o nome, usa o foto, com a folha no meio de lama Na dinheiro é que creu, por isso é que foi o cafanhoto Diz comer tudo o que usa, mas foi culpa naquele outro Nada é que é odiado naquele noite com o cardoso Mas tudo é que fica mais claro, fora que enfim tem o ódio Amirca, escreveu esse cartão Amirca Escreveu esse cartão Papai, papai de mel Mundo crevo, que fare bufijo Verde, amarelo, vermelho Pancha e espiga mídio Estrela negra, tudo tinha mais sentido Estrela negra, tudo tinha mais sentido Nos era o único que estava sério Que lutou contra o sistema Injustiças e império Um bezo não tinha português na nosterra Magoce não tem nem pretuguês na nosterra Quase nada que muda Que tamanda ainda e tuga Povo tá enganado Cata fica por culpa África de hoje em dia É que a África que possunha Amirca Tá escreveu esse cartão Amirca Tá escreveu esse cartão Oh, hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh